Oi gente, hoje eu vou responder uma tag muito legal chamada ESPELHO ESPELHO MEU Bom gente, eu passei horas na internet, nos canais, enfim, procurando uma tag para gravar para vocês Eu achei essa super legal, que são perguntas aleatórias, pessoais Eu vou estar aqui respondendo para vocês e eu espero que vocês gostem Então vamos para a primeira pergunta Você gosta do seu nome ou mudaria? Gente, meu nome não é um nome muito comum, né? Meu nome é Mônica, para quem não sabe, não é um nome muito comum Eu nem gosto nem desgosto, mas assim, eu queria muito me chamar Luísa Que é o nome da minha avó, por parte de mãe, que faleceu E é um nome lindo, que eu amo, que se eu pudesse escolher, seria Luísa Você gosta de ser mais velha? Você gostaria de ser mais velha ou mais nova? Gente, eu tenho 25 anos e se eu pudesse escolher, eu teria 15 Teria para poder fazer tudo que eu não fiz, mudaria algumas coisas que eu fiz que não me deixaram felizes Enfim, se eu pudesse, eu seria mais nova e teria 15 anos de novo Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, mulata ou negra? Bom, gente, eu sou morena, morena amarela, né? Porque eu sou muito amarela, gente Eu não tenho uma cor definida Tanto é que no meu... na minha certidão tem parda, né? Enfim, eu sou morena Mas eu queria ser mulata, eu acho linda, sabe? Aquela cor morena Por exemplo, meu noivo, eu acho linda a cor dele Se eu pudesse escolher, eu teria a cor dele Aquelas morenas, bonitonas, sabe? Mas... Fazer o quê, né? Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Gente, eu tenho um meia meia Um meia meia ou um meia sete, eu não me recordo Mas se eu pudesse, eu seria bem altona, sabe? Tipo... Um e oitenta, um e oitenta e sete, sabe? Seria muito alta Eu acho linda com as mulheres altonas, magérrimas Enfim, se eu pudesse, eu seria bem alta Eu fico peça que algumas mulheres não gostam de ser... Que são altas, né? Não gostam de ser altas, que queriam ser mais baixa Porque não podem usar salto Gente, eu alto, usaria salto com certeza da mesma forma Ficaria mais alta ainda, nossa Se eu pudesse, eu seria super alta Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Olha, eu recentemente perdi 3 quilos Que eu tô numa fase, assim, da minha vida Que eu tô tentando ser o mais saudável possível Então eu cortei da minha vida tudo que me fazia mal Gorduras, açúcares, pães, carboidratos, enfim Eu cortei Então nessa cortada aí de alimentos que não me faziam bem Eu perdi 3 quilos E eu tenho certeza que foram 3 quilos de gordura 3 quilos de coisas que não me faziam bem Tanto é que eu sequei muito Hoje eu tô bem magra Eu ainda quero emagrecer um pouquinho mais Porque eu tenho aquele danado daquele culote Que não sai de jeito nenhum Eu não sei se é culote Eu só tenho um quadril muito largo Eu não sei Mas se eu tivesse que mudar alguma coisa Mudaria esse culote Que não me faz bem Porque eu não me sinto feliz com ele Você prefere usar short jeans ou calça jeans? Gente, pelas minhas fotos no Instagram Não precisa nem dizer, né? Que eu sou a louca do short jeans Se eu pudesse eu compraria um short jeans todo mês Mas nem de short jeans se vive Nem sempre de short jeans a gente pode estar o tempo todo Em todo canto, né? Mas eu amo short jeans Pra mim não tem melhor Meu cabelo é natural ou tingido? Gente, meu cabelo é natural Eu tenho muita vontade de pintar, sabe? Dar uma iluminada nas pontas, não sei Mas eu morro de medo que meu cabelo ressegue Que meu cabelo mude a fibra dele, sabe? Enfim, eu tenho muito medo Mas eu tenho muita vontade de pintar Vestido ou saia? Gente, eu acho que vestido, sabe? Quando a gente tá sem muita inspiração Pra montar looks Pra se arrumar mais e tal A gente bota um vestido e tá tudo certo Fica lindo e maravilhoso Então com certeza um vestido Macacão ou jardineira? Gente, eu acho que eu não tenho nenhuma jardineira Eu tenho muito, muito, muito macacão Eu amo macacão Eu não tenho nenhuma jardineira Então com certeza macacão Qual celebridade você gostaria de ser? Nossa, que pergunta difícil Ai, eu acho que Beyoncé Nossa, gente, aquela mulher maravilhosa Ela tem um brilho próprio, sabe? Nossa, e sem contar Ele tá naquele palco Cheio de gente Você cantando por um monte de gente Que é super seu fã Nossa, eu acho que Beyoncé, com certeza Você compra mais maquiagens Ou produtos de beleza Ou mais roupas e acessórios? Sem sombra de dúvidas Disparado Roupas e acessórios Gente, eu sou viciada em comprar Já tem uma meta da minha vida Que eu preciso parar de comprar mais Eu preciso guardar mais dinheiro Mas eu não posso ver uma roupa Que eu não tenha Uma roupa que eu vejo assim Nossa, dá uma vontade de comprar Eu vou lá e compro Não aguento Mas sem sombra de dúvidas Roupas e acessórios Eu compro muito Por fim Se define em três palavras Nossa, gente, que difícil Eu não tava preparada pra isso Juro que eu não tinha visto essa pergunta Me defini em três palavras Eu acho que eu sou uma pessoa Muito perfeccionista Tudo tem que ser muito perfeito Muito certinho Isso por um lado é bom E por outro lado é ruim Eu sou uma pessoa muito carinhosa Eu acredito Sabe? Mas na medida certa Quando eu tenho que ser carinhosa Eu sou Quando eu tenho que dar bronca Eu dou Que eu sou uma pessoa muito dedicada A tudo que eu faço Sabe? Muito esforçada Eu acho que eu posso dizer assim É difícil É difícil demais, gente Responder essas perguntas Nossa Se definir é uma coisa muito difícil Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado De eu ter respondido essa tag pra vocês É bem legalzinha, né? São perguntas super simples e tal Mas espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal De curtir o meu vídeo E até a próxima E até a próxima